Qual o melhor tipo de antitérmico, de remédio para febre? Vamos lá! Eu vou separar 3 drogas, 3 medicamentos comuns que são o paracetamol, a dipirona e o ibuprofeno. Então vamos lá! O paracetamol é uma medicação muito segura, ideal para ser utilizada abaixo dos 6 meses, é a primeira escolha para os bebezinhos até 6 meses de idade. É um medicamento pouco alergênico, pouco causador de alergias, tem menos eventos adversos e, todavia, como fragilidade, demora um pouquinho mais para fazer efeito, parece ter um pouco menos de potência nessa redução do valor da temperatura e também como analgésico, para a utilização da dor, não é o mais potente de todos. A dipirona é uma medicação que tem como fragilidade ser muito mais alergênica, então causadora de alergias e de eventos adversos, como as farmacodermias, problemas com a utilização da medicação, então é uma droga menos segura comparada ao paracetamol. Todavia, ela pode ser utilizada em qualquer idade, sim, mas é preferível você atrasar esse uso o mais tarde possível. De preferência, não utilizar ela abaixo dos 6 meses de idade. Se você puder utilizar mais tarde, após um ano de idade, melhor ainda. É uma droga que, apesar desses pontos de fragilidade, tem um efeito antitérmico potente, então reduz mais rapidamente a temperatura e ela tem um efeito analgésico de reduzir, aliviar a dor muito bom, que ainda a gente pode ampliar com a modulação da dor, da dose. Se o pediatra se ajustar ali a dose, conseguir alcançar doses maiores, sempre calculado pelo peso, vai conseguir fazer uma analgesia, ou seja, em situação de dor, aliviar a dor da criança muito bem. Por fim, o ibuprofeno. O ibuprofeno é um anti-inflamatório, é uma classe de anti-inflamatório, se tornou o mais comum anti-inflamatório utilizado na pediatria. Passou, então, com esse uso, a gente adquire uma experiência e uma segurança, mas, todavia, também é uma droga alergênica, semelhante à dipirona, tem os mesmos eventos de alergenicidade, de causar alergia e eventos adversos. Ainda também tem uma capacidade de irritação gástrica, que pode acontecer em algumas crianças. Sempre, todos os medicamentos devem ser utilizados na dose adequada, mas, também, de maneira semelhante à dipirona, tem uma potência boa de redução da temperatura e analgesia, se feita em uma dose adequada, e também deve ser utilizado em idades mais tardes, nunca abaixo de seis meses. E se você preferir utilizar o ibuprofeno, que utilize em idades ali acima dos seis, e, talvez, quem sabe, chegando em um ano ou mais de idade. Então, percebe-se que todos os medicamentos têm suas particularidades, têm pontos negativos, pontos positivos, a idade é um fator determinante, e o objetivo que você vai utilizar a medicação também. e o objetivo que você vai utilizar a medicação também é um fator determinante.